Opa, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Você está prestes a ver um resumo com os melhores momentos de um treinamento que eu faço ao vivo, todas as terças e quintas, às 20 horas, ou sábado, às 10 horas da manhã. Se você quiser assistir esse conteúdo na íntegra, se inscreva no meu canal do YouTube, ativa as notificações, clicando no sininho, que você vai ser avisado quando eu estiver ao vivo. Ou segue o meu perfil no Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo. Te espero ao vivo nesses dias e horários. Agora com você, o melhor desse treinamento. Algo que eu quero compartilhar com vocês, que são as graduações na venda direta. Talvez você não faça nem noção o que é isso. Mas o que eu te convido a ver nesse vídeo é você avançar 10 anos, talvez, cara, em um ano. Olha isso. Você avançar 10 anos, talvez, em um ano. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Se você tiver a visão do que são os degrais. Não sei se fala degrau, degrais. Eu não sei. Mas eu sei se você tiver a noção do crescimento, do crescimento que você pode ter através dessa atividade maravilhosa chamada Vendas Diretas. Você vai ver o quanto você pode avançar nesse negócio. Quais são as nuances, ou seja, quais são os atalhos e quais são as dificuldades no caminho. Talvez você está travado num volume e você não sai desse volume. Hoje eu quero te contar o como você vai crescer nesse negócio. Como que você vai entender as graduações da venda direta. Beleza? Sejam muito, 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 muito bem-vindos todos que estão chegando aqui. E hoje eu quero explicar isso pra vocês. Talvez você fale assim, Emerson, mas o que é essas graduações? O que é isso? Gente, pra você entender o que é, eu tô há 10 anos. Vai fazer 11. 11 anos que eu tô nessa pegada. Já fazem praticamente 11 anos. Eu comecei em 2010. E eu vou explicar isso pra vocês. Eu vivi na prática essa caminhada. Eu vivi na prática. Primeiro vender ali 2 mil, 3 mil, 5 mil por mês, tá? Aí depois conseguir fazer um pouquinho mais. Fazer uns 7, 8, 10. Aí fazer 15, entendeu? E aí uma vez fazer mais de 20 mil reais de vendas no mês. Gente, a gente tá falando aqui, ó. Pra você que trabalha com vendas diretas. Principalmente da área de cosmético, da área de beleza. Pra você que é da RinoD, cara, o nosso ticket médio é 70 reais, cara. Se você pegar os produtos e dividir o valor deles, né? Tem produto que é 150, que é 200? Tem, tem. Mas na média, a gente fica ali, ó, com produtos de 70, 80 reais. Pra você fazer 7, 10, 15, 20 mil reais, você tem que ter estratégia. Não é simplesmente sair vendendo que nem um louco e vai dar tudo certo. Não é assim. Não é assim. E é por isso que muitas pessoas não conseguem encontrar esse caminho. É por isso que muitas pessoas não acham ali os detalhes da caminhada. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, galera do Instagram. E sem mais delongas, eu vou falar pra vocês hoje exatamente como que você pode avançar 10 anos, 10 anos da sua vida, do seu negócio em apenas um. Exatamente um ano você consegue fazer esse crescimento e eu tenho absoluta certeza. Por que você tem tanta certeza? Porque eu já vi isso acontecer na vida de outras pessoas. Seguindo esse passo a passo, seguindo essas orientações, seguindo esse caminho. Eu falo um ano pra ser bem cauteloso, vamos dizer assim. Pra ser realista. Porque eu já vi pessoas fazer isso até menos de um ano. Sem mais delongas, vamos falar de como que você, como que você pode avançar 10 anos em apenas um ano. Avance 10 anos em apenas um. Aplicando o quê? Sabendo o caminho. Você andar numa... Imagine que você tá andando numa mata. Uma mata fechada. E de repente você vai ter que abrir esse caminho. Vai pegar uma foice ali e vai ter que abrir esse caminho. Esse é um cenário. Agora imagine que você tem uma mata e já tem uma trilha ali. E não tem uma trilha de uma pessoa. Tem uma trilha de carroça. Já passou carro ali, cara. Já passou moto, já passou carro. Qual que você acha que é mais fácil de você seguir? Qual que é mais fácil você chegar no destino final? Aquela que você tá abrindo o mato. Talvez você possa pegar um caminho errado. Possa cair numa ladeira. Possa, sei lá, cair num buraco. Dar de cara pra um rio que você vai ter que atravessar nadando. Que é mais difícil. Ou aquela que já tá tudo feito. Que a hora que tem o rio, já tem a ponte pra você passar. Responde pra mim. Qual que você acha que é melhor? O caminho... Abrir o caminho ou pegar um caminho que já está aberto? O caminho aberto. Escreve aqui. Se você acha que é abrir ou é o caminho aberto. Escreve isso pra mim aqui. Responde pra mim. Responde pra você isso daí. Tá? Porque é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Tá bom? Bora pra cima. Bora começar. Sem mais delongas. Pra cada um de vocês que estão presentes aqui comigo. Beleza? Então vamos lá. Muito simples. Eu comecei esse negócio em 2010. Como que eu comecei? Como a maioria das pessoas começam. As pessoas começam a vender um produto. Vender um negócio. Ou pra fazer uma renda extra. Ou porque o bicho pegou. Ou porque o bicho pegou. Ficou sem renda. Ficou quebrado. Foi mandado embora. Qualquer coisa nesse sentido. E eu fui exatamente esse segundo exemplo. Eu fui mandado embora. Em janeiro. Novembro de 2009. Eu fui mandado embora. Eu era soldador, pessoal. Essa é a minha última profissão de carteira. Até hoje. Eu tive três. E a minha última, que eu fiquei três anos, era como soldador. Eu trabalhava numa montadora aqui em Curitiba. Era em São José. E eu trabalhava todos os dias lá. Três anos. E eu saí dessa empresa. E aí quando eu saí dessa empresa. Meu compadre, meu amigo, Alex Santana. Ele pegou e falou. Cara, eu tô indo pra São Paulo pegar roupa. Quer ir comigo? Eu sou soldador. Eu não sou vendedor. Eu falei isso. Só que deu dois meses. Nem dois meses. E aí, olha só. E aí deu dois meses. Eu peguei e falei. Cara, como é que tá o negócio das roupas? Ele falou. Bicho, tá dando certo. Falei. Então eu vou com você. Janeiro de 2010. Só que a inteligência financeira do cidadão era péssima. Então eu já tinha gastado tudo. Já tava duro. Só tinha 500 reais do meu acerto. E aí eu fui com 500 reais pra São Paulo. E eu comecei o meu negócio com 500 reais. Então hoje, se você tá sem dinheiro. Você pode começar o seu negócio com pouco. Porque lá naquela época, em 2010. Eu também tinha uma margem de 100%. 110%. 120% no máximo com a roupa. O que é muito próximo ao que a gente tem com a Rinode. Se você faz uma comprinha. Você ganha um perfume. Ganha uma coisa. Que no final da conta. Você vai ter lá. Seus 110%. Então presta atenção no que eu tô falando. O meu início lá atrás. Pode ser parecido com o seu início aqui. E isso eu chamo de faixa branca. O faixa branca. O cara que tá começando. Você nunca vendeu nada. Ou você nunca fez um volume expressivo. Ou até. Você nunca deu constância no seu negócio. Fez uma vendinha aqui. Fez uma vendinha ali. Mas nunca tratou isso como negócio. Talvez você seja um faixa branca. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo inteiro. Pra você ver o que pode acontecer na sua vida. Tá? Eu era um faixa branca nas vendas. No empreendedorismo. Nunca tinha vendido nada. Não tinha experiência com nada. Não sabia nem como falar pros meus clientes. Chegava na casa das pessoas. Com uma sacola. Sacola preta. Tá? Ainda... Cara, se você acha que você tá começando e... Né? Tá tudo errado. E tipo assim... Você não sabe fazer. Você não tem noção como eu era. Meus primeiros clientes. Eu ia sem caderneta. Eu não anotava nada. Eu chegava. Eu não tinha uma bolsa pra apresentar as minhas mercadorias. Eu chegava com uma sacola plástica. Preta. Parecia... Sabe aquele sacão de lixo? Era isso que eu vinha. E aí eu abria assim... Pá! No meio da sala da casa da pessoa. Ou abri a caixinha da moto. E abria ali. Tava tudo... Passado fita ali. Não tinha nada. Não tava bonito. Eu não anotava nada. Então as minhas primeiras vendas foi de cabeça. Esse foi o meu primeiro mês. E aí eu percebi que tava muito bagunçado. Eu comecei a anotar numa caderneta qualquer. Olha só a loucura. Comecei a anotar e eu vi que eu vendi mais de mil reais com aqueles 500. Uns mil e duzentos. E o meu negócio começou ali. Então o Faixa Branca, dentro das vendas diretas, ele é um cara que faz ali de zero a dois mil reais. Ele tá estartando o negócio. Ele tá começando a fazer. Mas sabe qual que é o legal do Faixa Branca? Que pra começar, você não precisa muito. Você precisa só ter vontade. É só você ir nos seus primeiros amigos. É só você fazer as primeiras ligações. Você já é um Faixa Branca. Você já tá começando. Só que essa é a parte mais difícil. Você precisa começar. Se você pegar o exemplo do Jiu-Jitsu, por exemplo. Jiu-Jitsu é uma arte marcial que tem a nossa arte, o Jiu-Jitsu brasileiro. Se você entender isso, no Jiu-Jitsu, por exemplo, você precisa ficar apanhando quatro meses, pelo menos, pra você ser um Faixa Branca. Quatro meses. Então você vai ser amassado. Os caras falam assim. Você vai ser amassado por criança, por idoso, por homem, por mulher. Você vai apanhar mesmo. Você vai pegar os alunos. Porque qualquer um que sabe um pouquinho mais que você, quando você chega lá, sabe mais que você, que já é um Faixa Branca, ele já te embola ali, mano. Você não consegue sair. Ele já te dá uma chave, já te fecha. Então, na venda direta, se você já tá começando, se você já investiu o seu primeiro valor, seu primeiro real ali, teu 100, 200, 500 reais, você já tá diferente de quem tá achando que sabe empreender. Você tá muito diferente daquele cara do tradicional que fala que não dá certo. Você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. Você já tá no caminho de receber sua Faixa Branca. Você precisa fazer um mês de venda. Você precisa controlar um mês de venda. Aí você recebe sua Faixa Branca. O que no jiu-jitsu você demoraria uns quatro meses. É mais ou menos isso. Começa agora. Você ficar procrastinando, procrastinando, você nunca vai pegar sua Faixa Branca. A sua Faixa Branca, ela vem quando você starta seu negócio, tá? Então, eu considero isso. Isso pra mim foi janeiro de 2010. E eu lembro bem que eu vim me empurrando, me arrastando os outros meses. Ô, Emerson, como assim você fala? Me empurrando, me arrastando. Exatamente. Eu não tinha capital de giro. Eu não tinha estoque. Eu não tinha cliente. Eu não tinha habilidade nenhuma com vendas. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu tinha medo de abordar. Eu não sabia como fazer um fechamento. O que é um fechamento, gente? É uma negociação. Então, o cara fala, como é que você faz pra mim? Eu falo, não sei. Eu não sei. É no dinheiro ou no cartão? Eu não tinha essa pergunta na ponta da língua. É no dinheiro ou no cartão? Dia 5 ou dia 20? Anotar tudo. Deixar tudo certinho, amarradinho. Eu não sabia fazer isso, gente. E talvez você tá começando aqui. Talvez você tenha alguém na tua equipe. Você também não sabe como fazer. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Não tem problema. É assim o começo. É assim o começo, tá? Sejam muito bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Aí, o Tales falou, que no YouTube não é vendinha é business. É isso mesmo, cara. Não é vendinha é business. E eu vou mostrar pra vocês a escadinha hoje. Como você pode avançar no seu negócio 10 anos. Em apenas um, talvez. Até menos. Tá? Fazendo negócio. Então, faixa branca é esse daí. E eu espero que você seja um faixa branca. Que você faça pelo menos um mês de trabalho bem feito. E você sinta esse negócio. Com certeza, se você fizer um mês de negócio bem feito, você vai sair da faixa branca e vai se tornar o faixa verde. Por quê? O faixa verde, ele vai fazer de 2 a 7. Esse cara startou o negócio. Esse cara tá começando um negócio. Esse cara tá dando constância. Você não vai fazer 7 mil reais em vendas de graça, não. Não vai acontecer do nada. Não, não vai. Você vai ter que realmente ralar. Mas o mais importante, pra você ser um faixa verde, você não precisa fazer muita coisa além de um faixa branca. Você só tem que continuar e começar a colocar uma constância. Ter uma rotina. Você que segue uma rotina de vendas, você já está diferente de um faixa branca. Que só começou o negócio. Que não tem uma meta, que talvez não anote ainda. Que não tem um método, que não siga um passo a passo. O faixa verde, ele já tá olhando isso aqui como business. Ele já tá fazendo diferente. E aí ele consegue atingir um... Ele já faz mais de 2 mil reais de vendas no mês. E ele faz uns 7. E entendo o que é a rotina. A rotina é fazer todos os dias. Todos os dias. Rotina é fazer todo dia. Se propor a fazer e fazer. Uma rotina que você faz. Você escova o dente todo dia, cara. É uma rotina. Você escova o dente. Provavelmente você toma um banho diariamente. Provavelmente você se alimenta diariamente. Isso é rotina. Rotina é você fazer todo dia. Agora o que é protocolo. Você escova o dente todo dia no mesmo horário? Você se alimenta todo dia exatamente no mesmo horário? Ter a rotina é uma coisa. Ter o protocolo é outro. O protocolo é fazer como você consegue dentro daquela rotina. É você encaixar aquela atividade dentro da rotina. Então assim, nem sempre você escova o dente exatamente às 8 da manhã. Nem sempre você escova às 6. Nem sempre você escova às 10. Mas provavelmente a sua rotina é escovar após a alimentação. Olha que interessante. Então você tem um protocolo. Você encaixa esse protocolo dentro da sua rotina. De escovar os dentes. Sempre após uma refeição. E você tem a disciplina de fazer isso sempre. Se você é indisciplinado e fala, escova depois, já escovei de manhã, vou escovar de tarde. Aí você vai pagar o preço de não ter disciplina, de não ter a rotina e de não ter o protocolo ali, a constância. De ficar com uma cara e de ter tártaro, de ter um mau hálito. Você vai ter esse problema. Dentro das vendas é exatamente igual. Você tem uma rotina. Vendas todos os dias. Segunda a sábado tem que ser... Cara, você tem que ter uma venda rolando todo dia. Esse é o faixa verde. Uma venda rola. Uma venda por dia tem que rolar. De qualquer item. Olha lá. Obrigado, Maicon. Rotina versus protocolo. Isso aí. Ele tem a rotina. Vamos dar um exemplo do Maicon. Rotina de vender todo dia. Então tem que estar todo dia rolando venda. Todo dia. Como que é o protocolo? Ele encaixa a venda dentro do dia dele. Talvez esse consultor, essa pessoa, o próprio Maicon, talvez alguém aqui na sala, não possa fazer das 8 às 18. Porque esse horário... Cara, nem eu faço. Eu já faço venda direta porque eu não cumpro horário fixo. Eu adapto o meu horário dentro da minha rotina. Mas hoje vai sair vendas. Na verdade, já saiu. Eu tenho que lançar elas aqui. Entendeu? É isso que funciona. Todo dia fazendo vendas. Isso é uma rotina. Isso tem que estar. A disciplina é eu fazer ações para que isso aconteça. E o protocolo? Eu encaixo isso dentro do meu dia. Por exemplo, eu não poderia estar aqui das 10 às 11 com vocês? Não poderia estar se eu cumprisse o horário fixo. Por exemplo, assalariado ou tivesse um CLT. Não poderia. Então, dentro da minha rotina, o meu protocolo de vendas hoje provavelmente vai começar no campo mesmo após meio-dia. Provavelmente. Provavelmente. E isso é o protocolo. E um faixa verde entende já isso. E ele faz todos os dias. Porém, porém, uma venda ele está fazendo. Uma venda. Só que ainda ele é faixa verde. Então, ele não consegue ter a disciplina de fazer todo dia. E por isso, a venda dele fica entre 2 a 7K. Vamos fazer aqui para vocês verem. Deixa eu abrir uma calculadora. Vocês não vão ver minha calculadora. Mas eu vou dividir aqui os 7K divididos por 26 dias. Por que 26 dias? Eu estou tirando os 4 domingos do mês. 7 mil. Se você quiser fazer na sua casa, faça aí. Divididos por 26. O que é isso? Dá mais ou menos 270 reais. Uma média de 2 perfumes por dia. Talvez o faixa verde ainda não faça isso. Talvez ele fique ali entre os 4, 3 mil reais. O que é 3 mil reais, Emerson? Vamos fazer ali. Vamos fazer 4 mil reais. Vamos fazer 4 mil reais no mês. Divididos por 26. Olha, estou fazendo aqui agora ao vivo. 150 reais. Então, o faixa verde provavelmente ele vende... Nos 7 dias da semana, ele vende uns 2 ou 3. E ele vai ficar com faixa verde. Não tem como. Porque ele vai vender 2 ou 3 perfumes dentro da semana. Ele não tem constância de fazer todo dia. Então, a diferença de um faixa verde para um faixa azul... O que é o faixa azul? Esse cara, ele faz de 7 a 15K. Ele faz de 7 a 12 mil. Então, o azul, ele já é um cara que já está... Diferentemente do roxa, ele já está seguindo essa disciplina, esse protocolo com mais eficiência. Obrigado, Maicon. Faixa azul. O faixa azul, ele... Para mim, quando que aconteceu o faixa azul? Gente, uns 3 anos depois... Que eu já estava vendendo roupas. Então, isso mais ou menos 2012, 13. Eu lembro que em 2011, eu abri o meu CNPJ. Então, com o meu CNPJ, eu comecei a comprar mercadorias melhores. Mas o meu custo ficou mais caro. Se você nunca foi para São Paulo, ali no Braz, por exemplo, existem as duas coisas ali. Existe a feirinha da madrugada, que existe bastante mercadoria sem nota. E existe bastante lojas. Existe bastante lojas que têm nota. Então, quando você compra com nota, você compra uma mercadoria original, porém, ela é mais cara. Mas ela tem uma qualidade melhor. Então, eu comecei a mesclar as duas coisas. Eu comecei sem CNPJ, sem nota. Então, eu comprava lá e vendia. Era assim. Só ia lá, comprava e vendia. Agora, quando eu fui comprar com nota, o buraco foi mais embaixo. Só que abriu umas possibilidades que eu não tinha. Aí, eu fui atrás de ter um cartão de crédito. Aí, eu fui atrás de fazer o meu nome na praça. Comecei a comprar com folha de cheque. E isso abriu possibilidade em algumas lojas, depois de alguns meses, pra comprar com boleto. Então, demorou um tempo. Não foi assim, ó. Não é igual a Rinodei, gente. Que você chega lá, cara. Meu, com um cartãozinho, você consegue parcelar. Cara, coisa linda. A empresa ajuda você. Não, não era assim. Eu tava na raça. Então, e outra. Eu não tinha esse tipo de treinamento, esse tipo de informação. Uma que a internet não era tão forte. E outra que realmente não tinha. Eu tava sozinho. Então, presta atenção. Olha a diferença que você tem pra mim, lá em 2011, 12, 13, pra você hoje, em 2021. É uma outra realidade. Eu, se fosse você, anotava isso. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Porque esse vídeo aqui, que eu tô te entregando, eu tô te entregando o caminho pra que você ganhe 10, 15, 20 mil reais através desse negócio. Você faça esse faturamento no mês. E se você fizer 20 mil reais, meus queridos, você vai tá ganhando, no mínimo, 5 mil reais por mês com esse negócio, sem depender de ninguém, apenas de você. Se você é o tipo de pessoa que quer ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês através de uma atividade paralela ou do seu negócio mesmo de vendas diretas, sem necessariamente depender do seu bônus, ou seja, da sua equipe, você poder potencializar o seu bônus e usar bônus como bônus, não como salário, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Pra que você veja esse treinamento e entenda que existe um caminho e você pode percorrer esse caminho, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, faixa azul. A gente falou do branco, do verde e agora estamos no azul. O azul, eu considero o cara, tá? Que faz de 7 mil a 15. Isso é um romper. Quando você faz o seu primeiro 10K, seu primeiro 12K, seu primeiro 14 mil, 15 mil é um sucesso, cara. É um romper, assim, de crenças limitantes. E isso aconteceu pra mim com um fator. Quando eu tava lá, criando esse CNPJ, criando essa praça, eu já tinha alguns clientes, sim, não era cliente, já tinha um pouco de habilidade, mas eu também não trabalhava com rotina todo dia, não era esse foco, eu fazia duas coisas nessa época. Mas uma coisa eu fiz. E essa, talvez, separe os homens dos meninos, as meninas e as mulheres que vão empreender de fato. Que é o investimento que eu fiz no meu negócio. Foi um mês que eu peguei e usei os meus talões de cheque, usei o limite que eu tinha no cartão de crédito, usei a possibilidade do boleto e comprei com esse crédito. Então, eu não tinha dinheiro também. Eu usei o crédito pra me alavancar. Talvez você, hoje, não tenha também nem o crédito. Então, você tem que construir esse crédito. Como é que se constrói o crédito? Rala, faz. Mas, mesmo que você não consiga, talvez você tá com o nome protegido, mesmo que você não consiga limpar o nome antes de ter o crédito, alguém vai investir em você. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa ter fé e você precisa trabalhar. Às vezes vai ser uma mãe, às vezes vai ser um pai, às vezes vai ser um amigo, uma amiga, às vezes vai ser alguém. Não sei. Você vai achar um caminho, porque se você entender isso que eu vou falar, isso te traz do faixa azul pra um roxo e talvez uma outra faixa acima. O que é isso? E faixas, entenda, é só faturamento, tá? O que é isso, pessoal? Isso é, de fato, quando você sai dali dos 7 mil, você já tá tendo uma constância, você tá entendendo a importância de fazer volume, porque fazendo volume você pode realmente retirar uma porcentagem pra você, e isso é dinheiro no seu bolso, você entende que vale a pena, só que você não consegue fazer venda se você não tiver produto. Isso é muito óbvio, mas na prática não é tão óbvio. Então você tem que colocar na frente mesmo. Você tem que ir lá e comprar o produto. Você tem que ir lá e passar o cartão. Você tem que ir lá, cara, que nem na minha época, dar umas folhas de cheque. E se você é como eu, você olha aquilo e fala, mano, eu tenho que vender. Então você fica com aquilo dentro de você, e aquele compromisso que você fez naquela hora que você passou o cartão, aquilo te põe em movimento, cara. Você não chega em paz em casa. Você tá incomodado. Você fala, cara, preciso vender hoje, não posso ficar parado. É isso que tem que acontecer. Isso é ótimo. Cara, quando isso acontece, mano, você tá no caminho. Porque você tá incomodado com o volume de produto que você tem, que você precisa vender, e aí você começa a fazer coisas que você não fazia. E aí aquele medo de falar com gente estranha. Aquele medo de falar com pessoas. Ele não some, mas você passa por cima dele. Você tem o medo ali ainda. Enquanto você tá comprando só um pouquinho, enquanto você tá investindo um pouquinho, você... Ai, eu tô com... Ai, eu não sei o que falar, gente. Ai, eu tô com medo. E tudo bem, isso é normal. Eu também cheguei já a parar minha moto na frente de empresa, que eu fui convidado a mostrar produto na época, roupa, né? Isso é antes de 2015, antes de eu entrar na Rinodê. E eu tinha medo de falar. Eu tinha medo. Eu não sabia o que falar com as pessoas. Eu precisei conseguir fazer uma empresa. Fiz uma empresa aí nessa época. Eu tinha várias. Eu moro aqui, ó. Eu morava, né? Bem no Boquerão. Agora eu moro no Howard, é pertinho. Mas eu morava bem onde tem um monte de empresa. Eu atendia uma, gente. Uma! Eu nunca fui bater palma na casa dos outros. E por que eu não fazia isso? Uma, porque eu não sabia fazer. Dois, porque, cara, eu tinha medo. Na real, era isso. Hoje, se eu sair na rua batendo palma, eu sei o que falar. Eu sei o que fazer. Não faço por outra coisa. Por estratégia. Mas naquela época eu tinha medo mesmo, cara. Quero ver. Assuma você aí que você tem medo de tomar um não. Você tem medo do que a pessoa vai falar. Você tem medo da rejeição. E é comum. E aí, quando eu comecei a investir mais, quando eu comecei a colocar produto na minha caixinha da moto, eu tinha uma moto, gente. Como que eu fazia? Eu tinha um baú. Sabe aqueles baú oval? Não é o baú quadrado de pizza. Era um baú oval, aquele grandão. Eu abri o baú, então ele tava aberto. Pensa o banco da moto aqui, ó. O baú, ele tava aberto assim, ó. Tava assim, ó. E aqui eu colocava calça jeans. E aqui eu colocava camiseta. E eu passava uma corta em cima. E o dia que choveu, eu passava um plástico em cima. E eu ia vender, cara. Não era assim, tipo... Ai, nossa, que eu me acordei com vontade de vender hoje. Nem a pau, Juvenal. Mas nem a pau. Olha, cara, a coisa que eu não queria fazer era vender. Mas eu tinha um boleto pra pagar. E aí, pra pagar o boleto, eu fazia. Só que fazendo, olha o que acontecia. Eu ganhava bem. E eu lembro. Claro. Ó, gente, entenda bem. A barreira é você sair da porta da sua casa pra fora. Na hora que você botou o pé na rua. Que você respira ali, você fala, agora vambora. Agora eu tô aqui. O problema é quando você tá aqui, ó. Dentro de casa. Tá dentro de casa, é um inferno. Você não quer sair. Tem a Netflix. Tem a internet aqui, ó. Ai, tem um monte de trabalho pra fazer. Tem que mandar e-mail. Tem que não sei o quê. Tem que pagar um boleto. Aí você não sai de casa. Você fica se ocupando. Em vez de tá produzindo. Você precisa produzir. E a hora que você começa a entender isso, cara, a coisa vira. E você sai de uma pessoa que é um faixa branca ali no início, um faixa verde que tá estardando o negócio, pra um faixa azul. Você começa a fazer todos os dias. Todos os dias. E isso vai acontecer com muita fome. Com muita vontade. Mas assim, ó. Entenda. Que você também tem que entender o seu corpo. O meu funciona na rua. Dentro de casa, eu tenho que tá muito preparado pra vender aqui. Tem que tá pingando venda. Eu gosto... Cara, às vezes eu tô dentro do meu carro hoje, sentadão ali, ó. No volante. E eu começo a trabalhar. Eu trabalho muito mais que se eu tiver em casa. Parece que aquele ambiente é o meu escritório. E eu produzo muito mais. Talvez você nem tenha carro. Vai numa cafeteria. Cria um ambiente pra você produzir. Cria esse ambiente. E aí você vai ver o que vai acontecer. Mas lembre bem. Uma coisa fundamental. Vai ter um momento que você vai ter que investir. E você vai ter que ter peito pra investir. Pra botar um cartão de dois, três mil reais. Ontem eu fui lá. Ontem eu fui lá na franquia. E eu peguei três mil e pouquinho. Quase quatro mil reais, cara. Deu, puta, quase dois mil pontos. Numa paulada só. E sabe o que que é? É olhar que... Ainda eu falei pra minha esposa. Cheguei em casa e falei, amor do céu. Nós esquecemos de comprar isso, isso e isso. Eu fiz uma compra grande pra poder fracionar, né? E capitalizar o dinheiro. E cara, quando eu olhei, eu cheguei, fiz umas vendas pros clientes e tive que trocar produto ali. Falei, olha, eu não tenho o sabonete Florales. Pode ser o Naturals? Pode, pode. Então fechei ali. E já vi que meu desodorante Naturals acabou no meu estoque. Então eu vou ter que fazer compra de novo. Mas olha que importante que é isso. Vamos voltar aqui pra gente não se perder. Porque nós estamos lá no início do nosso negócio e vai ter um momento que eu tenho que investir. Eu tenho que ter peito pra investir. Às vezes eu não tenho capital de giro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho carro. Eu não tenho facilidade. Eu vou ter que pagar um preço. E é isso que te faz crescer. Então vamos lá. Tô no faixa azul aqui. Sou um faixa azul. Já estou diferentemente. Muito além de quando eu comecei. Porque agora eu entendo o poder do investimento. Mas eu não tenho ainda como investir. E tá tudo certo. E o que que acontece? Quando eu vim pra Rinode, isso em 2015, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um lucro no total de 5 mil reais. Isso aconteceu com 4, 5 meses de negócio. 4 pra 5 meses. Onde eu vendi 5 mil reais de produto. Isso aí eu tô falando de perfumes. E eu fiz um bônus. Um bônus de 2 mil pra 3 mil reais. Então eu calculei que eu ganhei 5 mil reais naquele mês. Porque ainda eu não vivia de Rinode, gente. Então eu tinha meu negócio de roupas ainda em 2015. Eu fiz em paralelo. O ano inteiro. Então, quando eu fiz aquele bônus. Eu sabia que aquilo era um bônus. Porque eu não precisava daquele dinheiro pra viver. Quando eu fiz aquele volume de vendas. Eu sabia que dava realmente pra tirar os 50%. Porque eu já tinha o meu volume de vendas com roupas. Então eu tava lá no paralelo. E aí, eu vi que dava. Aí eu me tornei praticamente um faixa azul. Um faixa. Eu já saí do branco pro azul. Eu já comecei sabendo que tinha que empreender. Então eu já comecei comprando produto. Eu lembro que o meu upline. O meu upline, na época, pra quem não tava na Rinode em 2015. A ativação era 200 pontos. Porém, você ficava com 80 pra você. Então, pra mim fazer meus 80 pontos. Eu não fui lá e comprei só os produtos mínimos. Eu fui lá e comprei os traduções gold na época. Eu fiz 400 pontos no meu segundo mês em ativação. Então já mostra a diferença. Que eu sabia que eu tinha que investir e ter produto. Eu identifiquei quais eram os traduções que vendiam. Eu vi lá que o 19, que o 13, que o 63, que o 62, que o 61 eram os custos do chave. Os que saiam mais. Então, eu fui lá e comprei um ou dois de cada. E é óbvio que eu vendi tudo. É óbvio. Não tinha segredo. Era só mostrar que eu sabia que vendia. E hoje nós temos esses produtos chave. Talvez você não tá vendendo porque você não sabe quais são. E eu falo pra você, ó. Ela Happy Romance, Grace Midnight, Lezer, Feeling Sexy, Latitude Expedition, Empire Tradicional, Empire Gold, Feeling Sexy, Latitude Estamina. Cara, só esses produtos que eu te falei aqui te levam a fazer 7 mil reais no mês. Só. Não precisa mais. Aí eu nem saí da perfumaria ainda. Eu poderia entrar gel de limpeza, tônico, hidratante, esfoliante, 4 itens, demaquilante, 5 itens. Só esses 5 itens da linha de pele. E eu poderia falar de maquiagem, mais alguns itens, talvez. Base, pó, primer e máscara de cílios. Nem entrei em outro. Olha, eu peguei 3 linhas aqui e dei 4 ou 5 produtos pra vocês. Quem tá aqui na sala e quem pegou, isso aqui vai voltar nesse vídeo, vai tirar essa anotação e vai trabalhar com esses itens. Só esses itens te levam pro faixa roxa. Te levam pro assaltar de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Então você vai sair de um faixa verde, que faz até 7. Vai ir pra um faixa azul e você vai entrar no caminho, tá? No caminho pra um faixa roxa, que eu já vou explicar o que é. Mas lembra bem, o que me fez fazer 10, 12 mil reais com roupa foi investimento. Foi colocar mesmo o que não tinha, tá? E fazer mais volume. Se colocar a prova. O que me fez fazer isso em Rio Nodê? O nascimento do meu filho. O Pedro. Foi uma necessidade muito grande. Onde eu já tava como diamante dentro da companhia, mas o meu bônus, ele tava mal suprindo o negócio. Então assim, eu não tava requalificando e tal, eu tava mal suprindo o negócio. Eu precisava aumentar meu futuramento, tava negligenciando as vendas diretas nessa época. Isso em 2017. E eu fiz 3 meses. 9 mil, 9 mil, 9 mil. Julho, agosto, setembro. O Pedro nasceu em outubro. E tudo que eu precisei de finanças pra manter aqueles meses. Eu, em novembro, eu fiquei em casa praticamente com eles. Com a Jennifer e com o Pedro. O cara, veio das vendas diretas. O que eu precisei veio das vendas diretas. Então, ó. Foi a hora que eu entendi que as vendas poderiam ser algo a mais dentro desse negócio também. Porque pra quem não sabe, esse foi o meu maior volume em 2015, 16, 17, ó. 9 mil durante 3 meses. 9 mil consecutivos. Então ali virou uma chave. Eu falei, opa, esse negócio também pode, com vendas, me dar dinheiro. Pra quem não sabe, eu negligenciava isso. E aí aconteceu um detalhe. Em abril de 2018, eu tomei essa decisão de fazer. Eu vou te falar o salto que você pode ter dentro desse negócio de um faixa roxa, do 15 ao 19.999, que eu chamo, faixa roxa. Onde tá um pulo de você fazer 20k. Mas talvez você possa ficar com 16, 17, 18, 19 mil reais em vendas e não ter feito 20. E eu vou explicar o porquê do 20. O 20, ele é um valor que, sim, vai transformar a tua vida e eu já vou chegar nele. O roxa, você já entendeu que precisa de constância. O roxa, você já entendeu que você tem que investir. O roxa, você já entendeu essas paradas. Mas ainda você não acredita que esse negócio pode mudar a tua vida. Então você fica nesse volume e você faz uma vez um volume de 15 mil, de 16 mil, 17 mil, que já é muito além, muito além do que a média faz. Mas eu não tô convidando vocês pra serem média. Eu não tô te convidando pra estar na média. Eu estou te convidando pra ser extraordinário, acima da média, transformar sua vida. Então entenda o que eu tô falando, tá? Quando eu tô vindo com essa linguagem aqui, eu não tô com uma linguagem de você fazer mil pontos e tá sendo aplaudido. Eu tô com uma linguagem aqui de você transformar a tua vida e reflexo disso é que você vai ser top venda, top PP, essas coisas todas. E, consequentemente, um líder, exemplo pra sua rede, essas coisas que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Olha pra tua vida, resolve teu problema, se cura primeiro, aí depois você cura os outros. Entendeu? Sara a sua doença primeiro, Sara a sua deficiência, pronto. Sara aqui, transforma lá. Beleza? É isso aí. Isso aí, Marco. Ser extraordinário. Faixa roxa é isso. É você, cara, entender o que você tá fazendo tudo certinho. Só falta uma chave virar, que é que esse negócio vai mudar tua vida. Que esse negócio vai transformar tua vida. Tem gente que faz, tem potencial de fazer mais de 20 mil, mas fica aí nessa média, porque fala assim, ah, mas faz uma vez 15 mil, 16 mil. Ou fica ali nessa média, nunca avança, nunca avança. Fica nesse volume ali. Porque o cara acha, acha que isso não pode transformar a vida dele. Acha que isso não transforma a vida dele. E eu vou te falar, quando você chegar pra pagar teu boleto no banco, quando você abrir, chegar lá no caixa do posto de gasolina pra pagar seu combustível, quando você chegar no caixa do mercado pra comprar as comidas que você compra pra sua casa, quando você for comprar a roupa na loja, a pessoa que tá te atendendo no caixa, ela vai falar é dinheiro ou cartão. Ela não vai falar se é bônus ou dinheiro de vendas. Ela não vai perguntar, esse dinheiro vem de bônus ou de vendas? Não, ela só vai perguntar se é dinheiro ou cartão. E não interessa de onde tá vindo o dinheiro. O que interessa é o seu sucesso dentro desse negócio. O que interessa é que a oportunidade de mudar a vida das pessoas, inclusive a sua, seja real. O que é a proposta RinoD? Uma oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Não é uma oportunidade para você ganhar, mudar a sua vida com marketing de rede ou bônus. Não é isso. Isso potencializa essa oportunidade. Mas não é isso. E talvez você não entendeu isso na tua vida. E eu te convido a entender que vendas diretas pode sim ser o cara chama que vai te levar pra onde você quer, pra vida dos seus sonhos. Não vai simplesmente pagar contas. Pagar contas é mudar um pouquinho. É tipo assim, tô devendo, agora mudei. Tô pagando. Nada demais. Quando eu falo transformar a tua realidade, é você comer melhor. É você se vestir melhor. É você morar melhor. É você ter dignidade. É limpar o seu nome, sabe? Seu nome tá protegido, é você limpar teu nome. É você andar com um veículo melhor. É você proporcionar uma alimentação melhor pra sua família. É você proporcionar uma qualidade de vida melhor pros seus filhos, pro seu esposo, pro sua esposa. É isso que eu falo que a venda direta faz. Ela transforma a sua vida. Você sai de como se você fosse um assalariado. Cara, um funcionário público que ganha muito bem. Ganha 5, 6, 7, 8 mil reais no mês. A venda direta faz isso. Faz. Faz. E se você gostaria de ter isso, dá o coração aí, cara. Se você gostaria, clica aí nesse botão. E se você tem essa noção do que um faixa roxa é, ele é, cara, é um pré 20k. E o que é um 20k, Emerson? O 20k é o faixa marrom. Foi aqui que virou meu game. Foi aqui que a chave virou pra mim. Então veja bem toda a história. Toda a história. Eu comecei em 2010 com medo, sem crença, sem habilidade nenhuma. Cara, foi assim que comecei. Todo lascado. Como todo mundo começa. Comecei por uma necessidade. Não comecei porque achava bonitinho empreender. Esse não foi o meu caso. Quando que eu comecei a avançar nas minhas vendas? Também não foi uma coisa lindinha. Foi que eu precisava aumentar meu faturamento. Eu precisava aumentar meu salário, meu ganho. E nessa época eu comecei a comprar mais. Isso me trouxe ali de um início, de um faixa verde pra um faixa azul. Onde eu comecei a fazer um pouquinho mais que 10 mil, 12 mil por mês. Isso começou... Aí eu consegui tirar uns 3 mil reais pra mim. Isso foi surreal, cara. Porque na minha empresa, como soldador, como no tradicional pra mim é 3 mil reais, eu teria que fazer faculdade. Pra mim ganhar 5 mil reais, eu teria que fazer faculdade com absoluta certeza e ser aprovado pela gestão da empresa. E eu comecei a visitar os meus chefes, os meus líderes de linha, os meus encarregados. Escuta isso. Eles ganhavam 3 mil reais. Com 8, 10 anos de empresa. Com hora extra faziam 4, 5 mil reais. E eu ganhava 3, 4 mil reais. Vendendo produto. E aí eu comecei a ver, cara, que eu tava num caminho foda. Falei, não, peraí, cara. Essa habilidade, esse tipo de negócio, pode me proporcionar o que o encarregado de uma empresa ganha. Sem faculdade, eu estudo o que eu quero. Naquela época eu nem estudava. Fala bem, Raul, pra vocês. Eu estudava música. Eu era músico naquela época. Não estudava empreendedorismo como hoje. Não lia livros. Não participava de cursos, de palestras. Não fazia isso. Hoje eu faço. Então, gente, naquela época, eu comecei a ver que o meu encarregado ganhava menos que eu, como empreendedor. Eu falei, eu quero empreender. E eu nunca mais voltei atrás. Nunca mais voltei atrás. E quando eu estava na Rinodê, essa chave veio à tona de novo. Março pra abril de 2018. Apenas, cara, quase 3 anos atrás. Só que dessa vez, eu falei, eu não volto mais. Eu não ponho meu pé atrás de novo. Eu não cometo esse erro. Qual que foi o meu erro quando eu entrei na Rinodê? Eu peguei, olhei o marketing e achei que aquilo era o supra-sumo do supra-sumo. E que aquilo ia mudar a minha vida. E que era aquilo lá mesmo e tal. E eu acredito ainda que isso é uma ferramenta surreal. Eu não desacredito disso. Eu acredito que o marketing de rede pode, sim, transformar a tua vida. Pode trazer liberdade financeira. 100%. Acredito na proposta. É então que eu estou aqui na Rinodê ainda. Eu acredito nisso. Mas eu não acredito que uma pessoa sem capital de giro, sem condições de se manter no negócio para construir uma equipe que... Ó, uma equipe de sucesso. Uma equipe de um diamante é 120 consultores ativos. Ativos. Entre consultores que recrutam, fazem o marketing. Entre consultores que estão lá vendendo produtos. Entre consultores que consomem produto. Uma média de 120. Pra você ter 120 consultores, demora um pouquinho pra você construir. Não é da noite pro dia. E se foi da noite pro dia, pode ter certeza que não foi natural. Que esse foi... Botaram uma bomba nessa rede aí. Teve... Como é que se diz? Teve anabolizante aí. Não foi natural. Pode chegar pra qualquer diamante, cara, que hoje se requalifica. E vê a média de ativos dele e você vai entender o que eu estou falando. Então, eu acredito na oportunidade? Claro que eu acredito. Mas eu acredito que pra você construir essa oportunidade, você precisa se manter no negócio. E você precisa viver bem nesse negócio. E a venda direta te traz isso. E mais que isso, realiza alguns sonhos. Então, presta atenção. Em abril de 2018, essa chave virou pra mim. Porque eu estava com dívidas. Eu estava sem crença em mim mesmo. Eu não acreditava que produtos poderiam fazer isso. De fato, eu não acreditava. Tanto que eu cheguei a pensar em voltar pro tradicional. Essa eu descartei na hora. Eu cheguei a pensar em voltar a vender roupas. Eu cheguei a pensar. E eu falei, não. Eu venho há três anos falando pras pessoas que esse negócio vai mudar a minha vida. Então, essa bagaça vai mudar a minha vida. E eu bati no peito. Peguei os produtos que tinha. O que eu não tinha, emprestei dos outros. O que eu não emprestei, eu comprei. Cara, eu falei, cara, eu não posso te pagar hoje. Eu te pago daqui 30 dias. E fui atrás. Fui atrás e comecei a vender. Em abril de 2018. Com a minha meta era 12k. Pode ver que a minha crença não estava lá em cima. A minha meta era 12k. Só que olha o que aconteceu. 12 mil eu tinha com 12 dias de venda. 12 dias. No dia 12 eu tinha 12 mil. E aí, eu fiquei com medo. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu não tinha onde pegar produto. Eu não sabia o que fazer. Eu só falei, eu não vou pensar nisso. Eu só vou fazer. E aí, eu só fui. Pensei na execução. Então, todo dia, deixava o Pedro na creche. A Jennifer no trabalho. Ela trabalhava no tradicional na época. E eu ia pra rua vender. Todo dia. Todo dia. Abril de 2018. Quando chegou no final do mês. Eu juro pra vocês que eu estava com medo. Eu estava com medo. E eu já estava fechando acima de 20 mil. E eu vou te falar. Quando deu dia 30 e 1 de abril. Eu fechei com 28 mil reais em vendas. E esse foi o meu primeiro mês. Dentro da Renaudet. Onde eu fiz business. Não fiz vendinha. Fiz todo dia. Com constância. Com disciplina. Com foco. Não fiquei esperando que as pessoas me pedissem produto. Eu chegava lá. Eu falava. E aí, tudo bem? Você trabalha faz tempo aqui. E não sei o que. E não sei o que lá. Eu falava. Ah, tem isso daqui. Era tradições gold, gente. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, o que as pessoas tinham em casa na época? Produto que não vende. E eu estava com tradições gold. E não eram os mais mais. Eram os mais ou menos mesmo. Eram aqueles que tinham que trabalhar pra vender. E eu ia vendendo. Vendendo aqueles mesmo. Tinha um 13, um 13 e um 46. Tinha o 46 e o 23. E o 9. E o 8. Quem é da época antiga sabe o que eu tô falando, cara. Sabe o que eu tô falando. Esses daí não eram os que mais vendiam. O 4. O 5. O 31. Cara, quando eu vendia o 31, que era o Lápidos. A galera, mano. A galera pirava. Eu entrava no grupo e falava. Galera, quem tem o 31 aí? Pra troca. Eu não tinha. Então, eu pedia pra galera nos grupos. A galera, 31, mano. Você é louco. É. Então, meus queridos. Foi assim que foi começar o negócio. Foi assim que eu comecei o meu negócio. Business mesmo. 28k. E quando eu caí na real, velho. Eu falei, meu Deus, cara. Esse negócio é surreal, velho. E era eu sozinho aqui. Não tinha ninguém. Eu não tinha treinamento. Não tinha isso daqui que você tá vendo. Não tinha essa parada. E cara, o que eu fiz? Eu olhei praquilo. Eu falei, mano. Como eu sou idiota. Por que eu não fechei 30 nessa bagaça, velho? Falei, em maio. Eu vou fechar 30 mil, pô. E eu vim, pá, 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 macetando. Só que aí, aí os problemas mudam. Aí você vê que as pessoas não queriam perfume, pô. Eu falava com... Não, mas porra, falava com a mesma galera. A galera, não. Já tem um perfume aqui. Eu falei, eu preciso ampliar o leque. E aí, mais ou menos maio de 2018, pra você que tá aqui e ver eu falando de maquiagem, você acha que eu sou maquiador a vida inteira, é o escandal. Eu comecei isso daqui, ó, na loucura. Chegava pras meninas na franquia e falava, amiga, me diga aqui, ó, como é que é essa base aqui? Qual que é a diferença da base branca pra roxinha, né, que tinha as duas? Esse pó aqui, como é que é? Pra que que serve? Põe o pó antes ou depois da base? Me explica. Aí as meninas falavam, é, Merson, calma, ó, nem tinha mania de ver o YouTube ainda, eu não aprendia com o YouTube. Aí ela falava, ó, você passa a base primeiro. Pra que que é essa esponjinha? É pra aplicar. Eu vendia a base pra aplicar com a mão, gente. Os primeiros eu aplicava com a mão. Ai, ai, eu lembro um dia que eu cheguei numa cliente, escuta essa, essa você tem que ouvir. E aí eu já tava mais, mais de base, de maquiagem, passei achando o gostosão da parada. Eu falei, miga, olhei assim aqui no pescoço dela e vi que a base tava escura. Aí eu bem trouxa, né? Ô, amiga, essa tua base tá um pouquinho mais escura, né? Daí ela, sério? Falei, sério? Acho que a gente precisava ver, né? Ela falou, que estranho, foi você que me vendeu? Eu, puta merda. Eu vendia errado o tom pra ela, então eu vendia tom errado de base. Se você tem, morre de medo de, ai, meu Deus, e se eu errar o tom? Ai, meu Deus, e se eu falar errado? Ó. O interessante é que em maio de 2012 eu fiz o bendito 30k. E aí, meus amigos, eu já faturei em maio mais de 19 mil reais. Em maio, junho, eu vendi 30k de novo, eu faturei mais de 20 mil reais. Eu recebi. E aí a coisa começou a rodar. E de lá pra cá, meus queridos, eu nunca mais tirei o pé do acelerador. Eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei. E já fazem aí 30 e poucos meses, nós estamos o que, em março? Então, é, esse é o 36º mês. 36º mês que eu tô na pegada. Beatriz, eu tenho medo de errar o tom da base. Então, vem de errado, Beatriz, vai. Vem de errado, que depois você vai lá e corrige. Essa é a parada. Entendeu? Eu também tinha medo. Mas assim, ó. Você tem que fazer apesar do medo. E aí foi. E aí eu vendi. E aí eu comecei a acertar. Comecei a ver, a testar os tons das bases. Aprendi que testava aqui, ó. Hoje eu não erro, porque eu testo ali. A pessoa escolhe. E tem vezes que o tom da pele realmente fica difícil. Já cheguei a vender duas bases. Aprendi com maquiadora. Ó, Beatriz, você que perguntou pra mim. Aí eu tenho medo de errar tom de base. Eu também tinha. Sabe o que eu fiz? Eu fui numa maquiadora. Pra ela me ensinar o que que eram os produtos. Aí eu aprendi que o primer vinha primeiro. Aí eu aprendi que poderia o corretivo vir depois. Aí depois vem a base. Ou o corretivo poderia ser por cima da base. Caso fosse pra iluminar a pele. Olha só. Depois que eu aprendi isso. Aí, naquele dia que eu aprendi. Cara, tava muito confuso. Ela falava e era a mesma coisa que eu não entendia nada. Mas eu tava vendo. Eu tava ali. Eu tava vendo os produtos que ela tava usando. E ela foi me mostrando, né? Ela foi me mostrando. Só que ela não tinha ninguém. Ela não testou em mim nem nela. Ela só foi falando. E aí depois eu fui vendo. Tinha os Instagram das meninas fazendo maquiagem rapidinho. Aqueles 59 segundos que elas montam. E eu comecei a ver que aquela maquiadora. A Suelen Makeup. É bem legal o Instagram dela aqui. Se vocês quiserem ver. Ela não é da Rinodê. Ela é maquiadora profissional. E eu fui lá no estúdio dela pra aprender. Suelen Makeup. O nome dela. E aí, cara, eu vi. E eu falei, mano, comecei a pesquisar. Vi as meninas da Dez. Eu ajudou pra caramba, velho. Nossa, eu entrava em todas. Pra ver ali no todo o Instagram. Eu entrava. E aquelas que elas faziam a maquiagem rapidinha. Eu vi. E foi, eu acho que uma da... Puxa, a menina lá do Rio. Me fugiu o nome dela aqui. Nossa, como eu usei os vídeos dela. Ela fazia primer, corretivo, base, pó. E fechava a maquiagem. Eu falei, tá aí, ó. Primer, base, pó. Fechou. Nossa Senhora, cara. Cheguei no outro dia. Eu vi esse vídeo. Eu peguei a tela do celular. Eu gravei a tela. Recortei. E comecei a postar esse vídeo. E as meninas começaram a ver. Eu cheguei nas meninas e não sabia o que fazer, gente. Aí eu falei, amiga. Esse aqui é o kit mais top que eu tenho. Primeira vez. Peguei o primer. Falei, ó. Joguei. E não sabia como mostrar. Peguei o pulso dela. Falei, me dá seu pulso aqui, ó. Passei o primer. Isso era maio, junho, mais ou menos. Passei o primer. Maio, junho de 2018. O primer. Passei o corretivo. Falei, ó. Desce, eu uso o corretivo. Passei igualzinha a menina fazendo o rosto. Peguei a esponjinha e passei no pulso dela. Peguei a base. Joguei na esponjinha. Passei no braço improvisando. Improvisando total, galera. Improvisando. Peguei o pó. Falei, ó. Espera secar um pouquinho. Peguei o pó com o pincelzinho. Tá, 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 tá. Ela falou, meu Deus. Que incrível. Quanto que dá? Eu falei, duzentos e poucos reais. Ela falou, eu quero. Eu quero tudo. Eu falei, demorou. Top, não sei o que. E comecei. Pá, pá, pá. Vendei maquiagem pra caramba. E foi aí que eu comecei o negócio de vender maquiagem. E isso resolveu um problema. Porque a galera já não queria tanto perfume. E eu abri um outro leque. E aí eu descobri, gente. Que maquiagem é surreal. Cara, eu não precisava ser o expert. Eu não precisava fazer curso. Eu não precisava ser maquiador. Cara, eu não precisava nada disso. E dane-se se eu falar de mim. Se eu falar, ai, tá vendendo maquiagem. Eu não queria nem saber. Isso aí nem passava na minha cabeça. Eu falei, meu amigo. Cada pitch de venda é duzentos, trezentos reais. Quinhentos reais. Eu falei, meu amigo. Eu não quero nem saber o que estão falando. Deixa eu vender, 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 vender. E foi assim que eu puxei de novo os 30k em maio. 30k em junho. 31k em julho. E aí veio o negócio do Cruzeiro lá. Os top 100 da RinoD. Eu fiz em novembro 35 mil reais em vendas. Aí tinha sido o meu recorde. Então assim, ó. O que que é um faixa marrom? O faixa marrom é o cara que faz 20k uma vez. Porque esse cara, ele tá muito próximo ao faixa roxa. Esse cara, ele tá muito próximo ao faixa roxa. O faixa roxa faz uma vez, cara. Uma vez, 16, 17, 18. Não faz mais. Ele não dá sequência. O marrom faz uma vez o 20. Tem uma galera, uma galera que faz 20k. Eu vejo assim, ó. Dos meus treinamentos, muita gente fez. Eu vejo uma vez a galera faz 20k. Deixa eu ver os comentários aqui que tá muito massa. Fátima, estou na faixa branca. Minha visão é estar na faixa preta. Uhul! Carlos Henrique, sou faixa branca. Aprendendo muito com o Viticá. Preciso fazer isso. Bater no peito e ligar o modo guerra. Bora, Thales! Bora! Ah, Gabriel Loss. Aprendi um rápido só na época. É, era tenso. José Lindo de Macapá, meu querido. Olha só. A maioria dos consultores ficavam chorando porque não tinham traduções. 28 na sua franquia. Lembro bem desse período. Exatamente. Olha aí, ó. A Fátima. Estou toda arrepiada, Emerson. Temos que errar pra aprender. Exatamente. Estou. Olha só. Isso aí, Fátima. Bom demais. Bom demais ver os comentários de vocês aqui. E agora, eu quero entregar a última chave pra vocês. Algo que eu acredito que possa fazer toda a diferença no seu negócio. Tá? No seu negócio. Então, pra você ser um 20k de fato, pra você ser um faixa preta, o que que eu acredito? Tem poucos faixas pretas no Brasil. O meu propósito é ajudar as pessoas a serem faixa preta. Meus alunos, pessoas que seguem meu conteúdo, pessoas que são meus amigos da RinoD, parceiros da RinoD. Talvez você nem seja da RinoD, tá tudo bem, cara. Eu te respeito. Faz aí o teu trabalho com os seus produtos e tamo junto, cara. Porque o lance, o lance é a gente ter um imperial que fala, é faca na pobreza, né? Faca na pobreza. Acho que é o Márcio Ângelo que fala, acho top isso daí. Então, assim, ó, cara, é você sair do status de uma pessoa que tá com a dignidade quebrada, que tá, cara, sem dinheiro, que tá passando dificuldade. A gente sabe que falta de dinheiro traz desavença no casamento. E, cara, o casamento é bênção. Você tem que lutar pelo seu casamento e não querer separar. Não ficar discutindo com, sabe, ai, meu Deus, será que eu saio do meu casamento? Não, cara. Se você, ó, você tá lutando pra sair da coisa mais top que você tem. Luta pelo seu casamento, briga pelo seu cônjuge. Vai lá, cara, negocia com ele, conversa com ele, com ela e faz acontecer, entendeu? A família é tudo de bom. Hoje eu vejo, cara, o quão bom é estar aqui em casa, ter, cara, ver meu filho dormir, acordar, estar comigo, brincar, ver as nuances do crescimento dele. Eu não tive isso com a minha filha. Hoje eu me arrependo mesmo, sabe, de não ter tido isso. Mas, cara, não tá no meu controle voltar atrás. Tá no meu controle fazer diferente. Tá no seu controle fazer diferente. E, realmente, cara, lutar por isso, entendeu? Então, valoriza o que Deus deu pra você. E eu falo pra você, 20 mil transforma a sua vida. Agora, você fazer uma vez, você é um faixa marrom. Você não é um faixa preta. Porque, uma vez, não vai mudar a sua vida. Exatamente por isso que é uma faixa marrom. É um nível muito top. É um profissionalismo legal. Você já entendeu constância. Você já tá investindo em produtos. Você já tá indo pra rua. Você já tá rompendo seus medos. Mas, ainda, você não é um faixa preta. E, pra mim, o faixa preta... O faixa preta é o seguinte. É o cara que faz, pelo menos, três. Três vezes seguidas o 20K. Consecutivamente. Com constância. Esse cara é faixa preta. Esse cara é 20K. Porque o cara que faz uma vez... O cara que faz uma vez... Não tá comprometido. O cara que faz duas... Ele pode... O cara, vem no embalo. Vocês acham que é tão difícil? Mas eu vou te falar. Se fosse tão difícil, eu não teria feito 30 depois de ter feito 28. Eu fiz 28, depois fiz 30. Depois fiz 30, fiz 31. Ou seja, você vai sendo impulsionado pelos seus resultados. Você não pode ser um cara acomodado. Eu percebi o quê? Que quando eu fiz em perfumes 28 mil, basicamente perfumes e poucos outros produtos, eu precisava ampliar o leque. Ampliei pra maquiagens. E aí, quando eu vi que a make conectava com linha de pele, eu coloquei a linha de pele. Antes da make. E aí, explodiu. E aí, eu comecei a fazer ticket médio de 300, de 200, de 400 reais por venda. Então, eu consegui ampliar muito. O cara ainda continuava pegando perfume, mas aí a esposa já pegava a make, aí já pegava a linha de pele. E a coisa bombou. E aí, sim, vem as linhas HND, as linhas infantis. Porque, ó, uma coisa você tem que entender. Você que tá começando, você que é faixa branca, faixa verde, o fogo só queima se houver foco. Se não houver foco, não queima. Se você botar um papel no sol, ele não vai queimar. Não vai queimar. Se você pegar uma lupa e colocar em cima desse papel, uma distância assim, mais ou menos, ele vai fazer um foco. E esse foco vai começar a queimar o papel. O fogo só pega se houver foco. Escreve pra mim. O fogo só pega se houver foco. Então, você precisa canalizar a tua energia em uma linha. No máximo duas. E você precisa canalizar numa atividade. Qual faixa é 8K? Cristiano, meu querido, você é faixa azul. Está iniciando na faixa azul, tá, meu querido? Porque até 7K é verde. Do 7 pra cima. Parabéns. O Cristiano me chamou aqui, ele é a esposa dele, e bateram 8K esse mês. Meus parabéns, meu querido, muito bom. E agora é crescer isso daí. E do 7 ao 15 é faixa azul. Então, bora lutar pra chegar no 15. E acima do 15 é roxa. O primeiro 20K é marrom. E agora eu vou falar pra você por que sem foco não pega fogo. Então, se você quer ampliar seu negócio, você tem que colocar foco em uma ou duas linhas. Eu sugiro uma linha. E eu sugiro perfumaria. É sugestão. Você faz se você quiser. Ah, mas eu quero trabalhar com o detox que a galera tá falando. Beleza, trabalha aí, então. Faz aí que eu quero ver. Me mostra. Eu vou ficar feliz se você fizer, na verdade. Eu quero ver. Agora, eu tenho uma ponta de dúvida. Que isso dê certo com constância. Agora, perfumaria, meus queridos. Dá pra você fazer o ano inteiro 7K. Porque o perfume acaba de dois em dois meses e a pessoa compra de novo. E aí ela quer saber a novidade. E aí ela indica pro amigo. E eu não preciso de todo um conhecimento técnico pra vender esse produto. Eu só burrifo um lado, o outro. Qual que você mais gostou? Esse? Então, pode ser esse mesmo? Eu não preciso de mais conhecimento que isso. Ó, então o foco, ele só vai pegar. O fogo só vai pegar se houver foco. Então, no início, é foco. Uma linha, duas no máximo. E aí, depois, você vem ampliando com o decorrer. Vocês entenderam isso? E aí, quando você chega... Entenderam isso? Quando você chega no marrom ali, você já tem que estar caminhando com duas, três linhas principais de venda. E você identifica a necessidade e vem com tudo. E aí, você faz isso todos os dias. E aí, você também já tá investindo um pouquinho mais em produto. E o teu negócio tá começando a gerar mais lucro. E é a partir do segundo ou terceiro mês que você vai ver o lucro. Não é já de cara. Pega o exemplo do tradicional. Você entra no primeiro mês no serviço. O primeiro mês, o salário vem miado. O salário vem xoxo. Não é? Porque você tá no primeiro mês. E aí, você fala, tudo bem. Te prometeram R$1.500, vem R$900. Você fala, não, tudo bem. É porque é o primeiro mês. E na venda, você quer ganhar já no primeiro dia. Tá louco? Não é assim. Você tem que trabalhar com constância. E aí, a partir do segundo mês, que você vai começar a ter os maiores lucros. Que aí, o negócio começa a girar. Porque, sim, tem os combinados. Tem os parcelados. Não é só a vista que a coisa acontece, não. Pode ser. Eu tenho um amigão aqui que eu vou chamar ele pra gente conversar. Que ele trabalha só com a vista. E ele vai explicar pra vocês a diferença do... Que ele vive isso na prática. Eu não trabalho só com a vista. Eu trabalho com o parcelado, sim. Até o Instagram dele é Venda Vista. É muito massa o Instagram dele. É parceraço. Lá de cima, lá do Nordestão também. E, cara, muito legal a visão. Mas eu acredito no equilíbrio das duas coisas. Eu acredito no equilíbrio. Ok? Eu acredito que, na verdade, no balanceamento das duas coisas. Equilíbrio não existe. É o balanceamento. Hoje, eu tenho uma grande clientela que faz no parcelado. Que faz do PIX os pagamentos. E tá tudo bem. E tem um pessoal que paga no cartão e paga na vista. Então, não é negligenciar um lado ou outro. Não é uma guerra. Você tem que aproveitar tudo que pode fazer o teu negócio crescer. E eu acredito nisso. E aí, quando você vem pra um 20K e quer manter essa constância. Você tem que, sim, ser mais persuasivo. Estar na pegada. E manter a disciplina. E aí, meus queridos. Essa palavra. Escreve pra mim. Disciplina que faz toda a diferença. Em você fazer uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes o 20K. É a disciplina. Ontem foi um dia muito atípico. Ontem eu fiz aula com a galera do 20K. Nessa aula eu terminei de preparar ela três horas da manhã. Eu estava em pé cinco e meia. Olha só. Cinco e meia eu comecei a preparar toda a aula. Sete horas nós estávamos em aula. Essa aula acabou exatamente oito e pouquinho. Oito e quinze por oito e vinte. Eu saí da sala. Desliguei aqui. Entrei no meu carro. E entrei na minha casa de volta. Só oito horas da noite. Eu estava muito, muito cansado. Muito cansado. Então, assim, até minha meta diária eu não consegui fechar. Não consegui fechar. Mas eu usei o protocolo. Estava vendendo. Seguindo a minha rotina. Não bati minha meta? Não. Não bati ontem. Mas eu fiz o máximo que deu. Liguei pro máximo de clientes. E tem gente me chamando aqui no WhatsApp. Falando lá. Eu vi que você me ligou ontem. Me liga aí e tal. Então, hoje eu vou dar sequência. E hoje eu vou puxar minha meta. Mas é aquele tal negócio. Você tem que estar na pegada. Teve dias na semana, nesses cinco dias do mês, que eu bati acima da minha meta. Então, compensou ontem. Eu não estou abaixo da meta mensal. Mas ontem eu não bati minha meta. Eu tenho que correr atrás hoje. Então, é isso que um 20k faz. Um faixa preta faz. Ele não espera ninguém ficar falando. Oh, você tem que vender. Oh, acelera aí. Não. Ele está vendendo. Indiferente do que está acontecendo. Ele está na pegada. E aí vai vir os faixas pretas acima. Os caras que faz 30, 40. Aí vai ter um faixa preta primeiro, segundo, terceiro grau. Mas essas são as gradações dentro da venda direta. E por que você pode fazer isso em um ano? Porque hoje você tem um mapa. Você sabe onde você está agora. Você sabe se você está ali no faixa branca, está começando. Você nunca fez 2 mil com venda de produto? Você tem que fazer. Passou disso, você já está entrando na verde. Fez até uns 7 mil? Você é verde. Saiu dos 7 mil até o 15? Você é um azul. Você já mudou o jogo. Você está investindo mais. Saiu do 15 até o 19, 900? Cara, você é um roxa. E se você pegar, você nem vai ficar na roxa. Você vai ficar um mês na roxa e no outro você vai para o 20k. Porque sim, cara. Você precisa aumentar os aportes ali em produtos. Você tem que comprar mesmo. Não tem outro caminho. O nosso negócio é de venda. Então quem compra mais, tem mais, vende mais. Agora, você quer fazer 20k comprando mil pontos? Me desculpa. Você nunca vai ser. Nunca, nunca. Só que também é um erro. Você que está começando o teu negócio, você vai comprar 3 mil pontos. Está errado, gente. Está errado. 3 mil pontos é 6 mil reais em produto. O que é que você vai fazer com 6 mil reais se você não vende 2 no mês, 3 no mês? No bruto. Entendeu? Então é passo a passo. Você entendeu os degraus, degraus, sei lá como é que fala isso. Mas você entendeu ali, acrescente ali. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é ser um faixa branca consciente, sair do branco para o verde. Talvez você nem passe pelo verde, você já caia no azul. Por exemplo, o Cristiano aqui e a Ana, que são lá de Maringá, né? Meu querido. Chegaram 8k. Tem total condição desse mês fazer 10, 12, quem sabe um 15, um 16. Tem total condição. No início você consegue dobrar volume. É difícil quando você faz 25 mil reais em venda no mês, no outro você faz 50. É difícil dobrar. Porque o investimento é alto e etc. E o número de clientes tem que ser maior. A logística tem que funcionar. Então assim, é mais complicado. Mas para sair de 8 para 12, 15, é possível. A logística não muda tanto. Você passando nos mesmos clientes, aumentando um pouquinho, pegando indicações, e você faz 10, 12, 15. Por isso que você é um faixa azul. E aí você salta para um roxo e um marrom. Vai bater o 20k. Tem muita gente esse ano que vai ser 20k. Eu vou encontrar muitas pessoas no Cruzeiro que vão falar que esses materiais aqui ajudaram eles. Eu tenho fé nisso. Ano que vem eu quero levar 30 pessoas para o Cruzeiro. 30 pessoas. Meus alunos do 20k, pessoas que seguem aqui nas redes sociais. Eu quero ajudar você a chegar no Cruzeiro. Porque eu sei que se você está lá, você está vendendo a média, você já é um faixa pelo menos azul. Porque para você estar lá, você tem que vender uns 10k por mês. Para isso ser sustentável. Para você não ter comprado isso. Se você quiser comprar, é problema seu. Você pode. Não tem nada a ver. Mas assim, o que eu estou falando é de você ir de graça mesmo. Para fazer 3.300, 3.500 pontos por mês. Estão falando de 7.000 de compra, estão falando de 14.000 de meta de venda. Para ser equilibrada ali, balanceada. Então tem que ser acima de 10k. Não tem jeito. Para dar lucro tem que ser acima de 10k. E para ser acima de 10k, basta constância. Basta vender 2, 3 perfumes por dia e está tudo certo. Você está lá. Você vai ser um cara que vai estar qualificado para o Cruzeiro gratuitamente através das suas vendas. É isso que eu torço para você. É isso que eu torço para que você veja. Que você viva. Que você entenda. Tá bom? Muito obrigado aí, cada um que estava junto comigo. E eu quero deixar uma tarefa. E antes de deixar essa tarefa, para você que não conhece o NVB, não conhece o meu trabalho, o que é isso? Não é vendinha. É business. Isso é um treinamento que eu comecei em 2018. Após eu começar a fazer 20 mil reais por mês, eu comecei a fazer 30, tá? E mantei o 30. E as pessoas começaram a perguntar o que era e eu comecei a fazer palestras, treinamento em franquia, não fazia pela internet. E mais ou menos há um ano atrás, um ano atrás eu comecei a fazer isso. Comecei a ensinar as pessoas, ter alguns alunos. E hoje eu tenho isso que se chama NVB 20K, que é a minha turma, né? Quem é 20K? Dá um 20K aí, escreve aí 20K. É uma galera muito top. A gente está trabalhando muito esse mês para ajudar essa galera a destravar, a crescer, a se graduar numa dessas faixas. Escreve aí, ó. Escreve aí, ó. Opa! O Gabriel Loz aqui, ó. Estou no Cruzeiro 2022 graças ao NVB. Muito obrigado. Tamo junto aí. Gabriel Loz, grande. O Gabriel Loz é o cara que é um faixa roxa. Era para ser um faixa roxa, né? Fez 17K. Vai bater o 20K, tenho certeza. Uma decisão dele, ele chega. Ó lá, ó. Cristiano, nós seremos 20K esse ano. Creio nisso. Creio nisso, tá? Creio nisso. Tamo junto, tá? E o que é o 20K? O 20K, o treinamento, ele nasceu quando eu comecei a fazer volume, tá? Só para você entender o porquê que hoje eu venho aqui e compartilho com vocês isso. Tá bom? Então, assim, não é dois dias, três dias, cinco dias fazendo vendas. Não. São 10, 11 anos fazendo. Só na Rinode aqui, fazendo acima de 20K, são três anos. Três anos fazendo isso. Então, eu venho aqui e compartilho com vocês coisas que eu vivo, coisas que foram da minha história e que eu sei que tem fundamento, porque eu vi acontecer na vida de outras pessoas, ok? Ó lá, o Michael 20K, o Denilto 20K, legal, o Carlos Henrique 20K, Jocelindo 20K, Fátima Carneiro 20K, o Duanise 20K, bom demais, o Gabriel Loza 20K, bom demais, cara, bom demais ter vocês aqui. Isso engrandece esse negócio, esse trabalho e eu tenho certeza que muita gente vai crescer, né, através dessas informações, por isso que eu coloco aqui ao vivo, gratuitamente, para você poder entender a regra, o caminho e eu tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir crescer demais esse ano, tá bom? Duas tarefinhas para você, duas tarefinhas que vai te ajudar a você sair, de repente, de um faixa branca, verde ou até azul para você crescer. Primeiro, use um app, é sério, use um aplicativo, eu te sugiro o MoveCash, mas você pode usar qualquer um. Por quê? Porque você anotar o seu estoque, anotar as suas vendas, traz controle, tá? Você pode escolher qualquer aplicativo que você quiser. Se você me perguntar, o MoveCash é pago? É pago, gente, 15 reais, é irrisório. 15 reais para o cara fazer todo o sistema. Hoje ele controla minhas finanças, minhas compras, meus pedidos, meu estoque, controla o volume de clientes, o volume de compra, quem compra mais, ele faz tudo isso. As datas de pagamento estão para vencer, lista tudo para mim, é o MoveCash que eu faço isso, esse controle total. Então, ele é o controle de vendas, MoveCash. Para quem não souber, baixa aí, tem alguns dias grátis, experimenta, testa, coloca umas vendas dentro para você sentir qualquer e você vai ver. Ah, eu uso o outro? Usa o outro então, mas controla. A primeira tarefa, para você que não tem um aplicativo, para você que não está anotando, anote todas as suas vendas. Faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai te dar clareza. E clareza é tudo. Porque você consegue se antecipar. E antecipação é poder. Se você não se antecipar, as coisas vão vindo. Ai, meu Deus, que produto que eu compro, ah, não sei. Acabei de sair da franquia. Ontem fazendo todo o negócio certinho, ainda esqueci dois itens. O meu pedidão lá de dois mil pontos. Então, imagina. Imagina se você não controla, né? E outra tarefa para você, faça a sua contabilidade certinha, tá? Faça o seu cálculo de quanto você comprou. A maioria das pessoas não sabe o quanto comprou mês passado. Então, faça essa conta para você entender o que você está investindo. E a partir disso, traça sua meta de vendas. Se você comprou mil reais, você tem que vender pelo menos dois. Se você comprou mil e quinhentos, você tem que vender pelo menos três. É aquela cenourinha atrás. Tem a cenourinha na frente, que é o cruzeiro? Que é o volume de vendas? Tem a cenourinha atrás, que é o tanto que você já investiu que se você não girar, você está perdendo dinheiro, né? Então, faça isso. Faça isso. Olha lá, o Cristiano falou. Eu não acreditava que poderia vender tanto por não conseguir administrar. Graças ao Emerson conhecemos esse aplicativo e é isso que está nos ajudando demais. Uau! Uau! Essa eu vou ler de novo, ó. Não acreditava que poderia vender tanto. Não conseguir administrar. Não conseguir administrar. Graças ao Emerson conhecemos esse aplicativo, o MoveCash, e isso que está nos ajudando demais. Show de bola, galera. Show de bola. Top demais. Então, cara, a tarefa é isso. Você começa olhando pra dentro de si e você sabe seus motivos, você sabe o que você tem que fazer. Então faça, controle, anote tudo e pegue isso, cara, e gere motivo pra você estar no campo. Lembra do que eu falei no meio da live. Dentro de casa, às vezes você não produz, você está desligado, está em modo offline. Bota o pé pra fora de casa, pega aquele vento na cara, entendeu? Respira aquele ar lá fora e você vai entrar em modo online, em modo ativado, funcionando. E aí você liga o radar e começa a ver as possibilidades, as possíveis negociações que estão aí na sua frente e você não está fazendo. Então vai lá e vence, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um. Tamo junto. Esse foi as graduações da Venda Direta, onde eu coloquei a faixa branca, verde, azul, roxa, marrom e preta. Seis faixas aqui pra vocês. Expliquei os degrais, né? Os degrais e degraus. Eu tô a live inteira falando errado ou certo, não sei. Né? De todo esse processo. Depois eu vou ter que entrar no Google e perguntar aqui se tá certo o degrau, o degraus, não sei. Né? E eu expliquei todos os crescimentos pra vocês. Tamo junto. Ó, conto com vocês aqui. Terça-feira tô ao vivo de novo. A galera 20k. Segunda-feira. Seis e meia da manhã já tamo ligado, né? Com o nosso terceiro encontro da explosão de vendas março. E se você não tá dentro dos alunos, mas quer fazer uma explosão de vendas março, acompanha o nosso conteúdo, acompanha as lives. Vai vir cada coisa massa. Logo, logo eu vou trazer o Gustavo aqui, que é o Vendas à Vista. A gente vai fazer uma live muito porrada, cara. Essa live promete. Onde a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, tá? Muito conteúdo pra vocês. E tamo junto, galera. Não esqueça, de maneira nenhuma, que não é vendinha, é business. Valeu! Pra você que acabou de assistir esse vídeo, meus parabéns. Com certeza você tá muito mais perto dos seus 20k. Agora, eu tenho mais uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que se chama Galera 20k. Meu Deus, Hermes, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo, tipo WhatsApp, que eu posso postar áudios, vídeos e até fazer enquetes exclusivas somente pra galera do grupo. E lá, quase diariamente, eu posto dicas, sacadas, complementando os conceitos que você acabou de aprender nesse treinamento. Várias vezes eu pego o que eu falei no conteúdo e mostro o que eu tava pensando naquela hora. E por quê? Primeiro, porque pra mim o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Emerson raiz. Segundo, que eu quero que esses conceitos que você acabou de aprender, façam sentido na sua cabeça e você possa implementar no seu negócio. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como que você pode participar do grupo do Telegram? É muito fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. clica nesse link, segue as instruções, que você vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou, acessa na bio do meu Instagram. Lá você vai conseguir ter acesso aos meus melhores insights. Aguardo por você.